Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, na verdade é um especial de Natal que vai ter aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um porta-velas, super fácil de fazer, tô pegando aqui o outro e é o que a maioria das coisas aqui vocês tem em casa, só que vocês vão precisar de um potinho de papinha, cola eu vou usar essa cola aqui, que é a que eu tenho, glitter da cor que você quiser, vela normal ou aquelas velinhas artificial vela normal ou essas velinhas artificial aqui, que elas são bem mais práticas então, vocês vão pegar a tampinha, vocês não vão usar, vão colocar a cola dentro da tampinha vão pegar um pincel, como eu não tenho pincel de artesanato, eu peguei esse de maquiagem mesmo primeiro, você vai ter que remover toda a cola do potinho, se você não sabe remover, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, o passo a passo de como remover a cola que eu ensinei já pra vocês então, vocês vão fazer, vão passar a cola em todo o potinho pro glitter grudar por que não por fora? porque por fora vai sair então, é mais prático passar por dentro certo? aí vocês vão precisar de um pouquinho mais de cola e a cola tá na capa da gaita não tá saindo do lado enquanto ela sai peguei mais um pouquinho de cola vou passar aqui em cima então, deixa a tampa ali porque a gente já foi só pra editar comprei um glitter verde eu queria vermelho, mas não tinha mas vai o verde a gente vai abrir com cuidado o que a gente vai fazer? vai despejar dentro do potinho passa o dedo assim, ó pra ficar mais branquinho e a gente vai despejar o glitter essa é a melhor parte, gente despeja o glitter fecha o pote e agora vamos agitar fecha bem o pote senão vai virar tudo a gente agita bem pra colar tudo direitinho agita bem ó, o zap zap mandando mensagem depois que a gente agitou a gente tira o excesso na tampinha mesmo, ó o excesso ficou na tampinha e dentro ficou cheio de glitter grudado o que a gente vai fazer? então o potinho ele já tá pronto aí você pode eu vou baixar mais um pouquinho de câmera aqui pra vocês opa desculpa balancei vocês aí tem pérolas que eu já fiz um outro tutorial não sei se eu vou botar esse primeiro ou o da patinha de pincéis mas vocês podem pegar essas pérolas aqui e dar uma enfeitadinha assim se vocês quiserem ainda tá saindo glitter gente não gruda não tá grudando mas vai ficar assim mesmo não grudou acho que porque em vidro de repente não gruda eu não sabia tô fazendo o teste com vocês não gruda em vidro e o nosso potinho na verdade o nosso porta-velas vai ficar assim eu vou desligar a luz pra vocês verem que bonitinho e pra botar na mesa do jantar ou pra colocar na decoração fica muito bonitinho vou desligar a luz pra vocês verem não fica um amor, gente? então é isso, gente esse é o nosso vídeo de hoje nosso primeiro vídeo especial de Natal um super beijo até o próximo se você gostou não esquece de avaliar o vídeo se você não é inscrito no canal se inscreve porque ajuda na divulgação se você compartilhar também esse vídeo um super, super, super beijo e até tchau 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 tchau